E aí foi quando eu decidi sair, então fiz três anos de colégio naval, fiz dois anos de escola naval, caí na armada, quando eu vi que, meu irmão, minha vida vai ser navio, não quero essa parada pra mim, comecei a ter dúvidas, só que o que acontece, falta um ano e meio, dois anos pra se formar, você tá com os teus amigos e irmãos ali, ninguém deixa de sair. Ponto de inflexão terrível. Chego em casa, chegava em casa, meu vizinho, fala Sandrão, o bêbado na esquina, alô, comandante, a vizinha, Sandra, que minha filha é Rebeca, entendeu? Todo mundo, não, inventei nome. Resumindo, tudo a seu favor e eu não tava feliz, irmão, chegava em casa, tirava a farda, uma farda que tu gosta, tu não bota no chão, tirava, assim, tirava normal, não é jogar, mas tirava, botava no chão assim, sentava assim, e eu sempre fui um cara muito alegre, e eu me via triste na sexta-feira, porque eu sabia que segunda eu tinha que voltar pra algo que não queria, e aí eu falei, meu irmão, não é pra mim. Só que eu sem coragem de sair, eu conversava com minha mãe, minha mãe falava, meu filho, falta um ano e meio só, meu filho, vai ganhar em dólar, vai conhecer 27 países no mundo, fazer a viagem de ouro e tal, é pressão, né? Só que se você sair depois da viagem de ouro, você tem que indenizar, na época era 200 e poucos mil, ou seja, algo que você não tem, então ninguém sai, isso aí. Cheguei, cara, e falei, mãe, vou sair, ela falou, tá, meu filho, mas eu não vou ter como te ajudar. Porque, assim, não tem, meu filho, assim, sem noção, tô 23 anos, vai sair pra ser o que aqui fora? E pior, a decisão foi a mais difícil da minha vida, porque eu não sabia o que queria ser, isso que era difícil. Porque minha mãe falava, mas você quer sair pra ser o que? Médico, advogado, fazer concurso público, ser policial? Não, cara, eu não sabia, eu só tinha uma certeza, não quero ser oficial de marinha. E aí, cara, veio um feriadão, esses feriadões bolados, de quinta até terça, que todo mundo viaja na região dos lagos, e a galera lá alugou uma casa, sei lá, na região dos lagos e falou, curioso, vai partir geral, não sei o que. Eu falei, meu irmão, eu dei o nome pra embarcar. Eles, que isso, cara? Tá maluco, feriadão de quinta a terça, deu o nome de voluntário pra embarcar? Por que eu dei o nome? Que eu queria, meu irmão, ir pro navio e ver como era a rotina. Eu falo muito isso em sala de aula. Você não pode falar, eu quero ser dentista, porque minha tia é dentista, mora em Ipanema, tem um avô que vai pra Europa todo mês. Não, você tem que ser dentista, porque você gosta de estar ali sentado, vendo boca. Poxa, a pessoa não gosta nem de escovar o próprio dente, quer ser dentista devido ao financeiro. A minha tia, quando se aposentar, vai deixar pra mim o consultório, ela já falou com os clientes dela, ou seja, vai ser infeliz. E aí, você, em qualquer área da profissão, precisa conhecer o ambiente de trabalho. Porque às vezes você tá na faculdade e acha aquilo tão difícil, e quando você sai, você se depara com outra realidade que é prazerosa. Você pagou aquela etapa de dificuldade pra curtir a profissão, porque tem várias matérias que você não curte. Mas é uma etapa. Então, eu tava com medo da escola naval ser uma etapa e depois o navio ser bom. E aí, eu dei o nome justamente por isso. Foi experimentar a minha realidade pós-formado. Cheguei lá na cara. Sabe o que é querer gostar de qualquer... Até do bife. Se o bife for bom, eu vou ficar aqui, eu não queria desapontar meu pai. Então, eu queria gostar. Meu irmão, eu cheguei, o cheiro eu não gostei. Cheiro de óleo. Tudo cinza, eu não gostei. Farda cinza, parede cinza, tudo. Meu irmão, quando tava nublado, parecia que emendava o navio no céu. Tudo da mesma cor. Ambiente que eu não curti. Tem gente que gosta e eu não curti. O problema era você. Você não se encontrou ali, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei pro... Pro... Pro oficial. Que tava lá e falei com ele. Falei. Amigo, queria falar com você. Amigo, não. Tenente, quando você é permissão, fala com o senhor. Ele fala aí, Esperante. Permissão, fala com o senhor. Fala aí, Esperante. Eu queria falar em particular. Ele, meu irmão, já disse, fala. Eu falei, não, que eu tô pensando de baixo. Quando eu falei pensando de baixo, ele arregalou os olhos. Falou, ó, vai lá no meu camarote, 10 da noite. Fui lá no camarote, cheguei lá. Permissão pra entrar aí. Não, não, precisa pedir permissão. Não entra aí. E eu já gostei. Que eu sempre fui. Eu não gostava disso. Eu gostava de te respeitar porque tu é gente boa, sangue boa. É uma pessoa honesta e tudo mais. Pela sua índole, né? Não pela patente. Mas a vida é assim, né? Não adianta mais. É escolha. É escolha. Isso aí. E eu falei com ele, que tava lá pra agradar meu pai e tudo mais. Ele falou, cara, ó, eu sou você mais velho. Entrei aqui pra agradar minha família. Não gostava, só que acabei me formando tendo filhos. E hoje eles precisam de mim e eu tô aqui pra sustentá-los. Mas tendo a oportunidade que você tá tendo, você não tem filho, não é casado, eu teria agido de outra forma. Mas é contigo, a escolha é a sua. Foi um anjo da sua vida, né, cara? Foi um anjo, cara. Porque a maioria dos oficiais falam assim, não, tá maluco, cara. Exatamente. Como é que você vai fazer isso? Porque conquistou a estabilidade. Porque esse ponto de inflexão que você vive aí nesse momento é trocar o certo, literalmente, pelo duvidoso. Isso. Mesmo a gente sabendo aí, a gente ouve essa história assim, a gente fica impressionado aqui vibrando porque a maturidade que você tem com a idade, o autoconhecimento que você começa a se conhecer, né, cara? É verdade. Porque a gente falar com 19, 20 anos, 20 anos, caraca, isso aqui não é pra mim. E você sabe assim, porque um oficial de marinha hoje ganha 15, 16 mil e tu fala, pô, minha vida tá feita. E eu estava na fase mais fácil, que era o pós-colégio naval, o pós, já estava na reta final. Hoje eu seria já a penúltima patente, é corveta. Capitão de corveta. A aeronáutica seria a tenente coronel. Indo pra fragata. O pós-colégio de coronel, né? É, mas pra onde? Indo pra fragata. Mas que é um arrependimentozinho não, mano? Então eu vou a gente dar um arremesa. Obrigado.